Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje é um vídeo de drible, cara. Hoje nós vamos fazer o drible do Neymar, cara, um drible muito fera que ele faz aí. Vocês vão curtir demais, cara, então acompanha até o final aí, beleza? Mas antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição. Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí, beleza? Fechou? Então bora pro vídeo aí, hein? Ah, galera, e não esqueça, hein? Espaço do boleiro, hein? Link tá na descrição aí, é nóis. Galera, então vamos lá pro passo a passo aqui. O seguinte, ó, a gente vai fazer esse drible em quatro passos, cara. Muito simples, não é difícil de fazer. Primeiro eu vou fingir, né, dar uma fingida que eu vou tocar nessa bola. No caso, eu não vou passar o pé por cima da bola, tá? Vou passar só do lado, atrás da bola, ó. Então vou fazer isso, como se eu fosse sair com a bola, ó, em velocidade. E aí eu volto, beleza? Pra dar uma enganada no marcador. No que eu voltei, aí vou fazer o segundo passo, que é o quê? Eu vou dar uma pedalada, certo? Pra dentro e vou tocar com outro pé, pra essa bola vir pra frente. Então vou fazer isso, ó, segundo passo, ó, beleza? Segundo passo. Então, ó, emendar o primeiro com o segundo, ó. Então eu fiz aqui, ó, um, voltei, então, ó, e aí faço o segundo, certo? Então fiz o segundo passo, que seria, ó, pedalada e o toquinho pra frente, beleza? Depois que eu fizer o segundo, que eu fizer isso aqui, ó, eu vou emendar aqui, ó, uma pedalada, certo? Então, ó, eu tava assim, acabei de tocar aqui. Na hora que eu dei o toque, eu já põe essa pedra aqui, já emendo a pedalada e aí dou o corte. Seria o três e o quatro, entendeu? Então, ó, quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então fiz, ó, dois, três, quatro, certo? Simplesinho. Então, ó, vamos repetir desde o início agora. O primeiro passo, então, ó, um, voltou. Dois, três, quatro. Certo? Vamos mais uma vez aqui. Aqui, ó, de novo, ó. Um, voltou, aí faço dois, três, quatro. E aí dá o corte, beleza? Simplesinho, muito fácil de fazer e você vai arrebentar na pedalada. Confere os exemplos aí. Vambora lá, hein? E aí dá o corte. E aí dá o corte. Se inscreva no canal. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante, esse drible é muito fácil de fazer, não é difícil. Basta você treinar bastante mesmo, pegar o tempo certinho, que você vai arrebentar na sua pelada aí, fechou? Então, pica com Deus, um abraço e fui. Sem andar, tamo junto hein, abraço.